Olá pessoal, meu nome é Luana, eu tenho 9 anos, estou no quinto ano e o meu maior sonho é Volta a Andar, porque muitas brincadeiras com as minhas amigas que elas estão brincando, brincar no pula-pula, que eu sempre sonhei, fazer muitas, muita brincadeira, pular com a amarelinha, elástico, várias, eu sempre sonhei e quando eu tenho esse problema eu não posso. Então o que eu só peço para vocês é que vocês doem na minha campanha, que estão fazendo uma campanha para mim, para ver se conseguem arrecadar entre 80 a 100 mil reais para eu botar as artes de titânio, para eu voltar a andar. Então é só isso que eu te peço, por favor, doem que esse é o meu maior sonho. Luana tem 9 anos e já nasceu com esse problema que é chamado osteogênese imperfeita, mais conhecida como ossos de vidro e Luana quando nasceu, Luana ela fazia tudo normal, como uma criança normal, ela andava, ela fazia suas coisinhas e devido às fraturas que Luana começou a ter, Luana veio deixar de andar e começou a dificuldade de Luana. Hoje Luana tem a dificuldade de se locomover, ela depende muito de mim, eu tenho que levar ela ao banheiro, levar ela para a caminha dela para dormir, para ir à escola eu tenho que levar ela no braço para pegar a condução, chega na escola, a escola é primeiro andar, tenho que subir uma escada com Luana no braço e está sendo muito difícil porque Luana está crescendo, está ficando muito pesada. Sinto muitas dores de coluna por conta dos esforços que eu faço com Luana e por isso que a gente se reuniu para fazer uma campanha em pró a cirurgia de Luana, que a gente possa arrecardar fundos para conseguir Luana fazer a cirurgia, para a gente comprar as asas telescopadas. E o valor que vocês puderem ajudar a gente, qualquer valor que vocês puderem que Deus tocar no coração de vocês vai ser bem-vindo porque creio que um pouquinho ali, semeando aqui, ali nós vamos conseguir arrecardar esse valor para que Luana possa fazer a cirurgia. E desde já, eu já agradeço a todos e conto com vocês. Pessoal, eu sou blogueira, eu tenho um vlog, o nome do vlog é Uma Luz para Luana e já vai lá, se inscreve e já deixa o seu like. Vai lá e me segue no meu canal, hashtag Uma Luz para Luana.